E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André e vocês vindo pra mais um vídeo no nosso mundo Minecraft. Hoje eu tô aqui com a Meb. Miau. E tô com mais uma pessoa. Tô lá com o Nescau. Com o Nescau aqui. Cadê o Nescau? Aqui o Nescauzinho, Nescauzinho. E eu tô com mais uma pessoa. Desce aí. Paran... Tá meio travado aqui, né? Tá meio travado. Sim! Oi, Nescau. Nescau boninho. Nescau. E olha aqui a evolução da minha torre de encantamentos aqui, Rafa. Agora tem bem mais estantes de livro. Ah, só tá faltando uns aqui, né? Mas tudo bem, bora dormir que tá ficando a noite. Gente, hoje a gente vai em busca de ferro porque eu preciso... Ferro é uma coisa bem fácil, então acho que a gente vai achar... Mas isso é quando a gente quer, a gente não acha? É sempre assim, tipo assim. Quando a gente não quer carvão, a gente acha de montão. Quando a gente quer, soma. Quando a gente quer ferro, quando a gente não quer ferro, aparece. Mas na hora que a gente quer, soma. Vamos lá pra minha... Pra Ravina lá? Lembra que tem lá? Olha, eu já te falei que não foi eu que construí esse portal? Lembra lá desse portal? É, não foi você que construiu? Não. Mano, eu nunca te acusei. Ah, eu já acusei. É, você me acusei um vídeo com você aqui. Ai, eu tô sem comida. Você tá sem comida? É mesmo, né? Nossa, eu tô com 23 carnes de boi aqui. Eu vou pegar aqui trigo. Eu também tenho 7 frangos aqui pra nós. Gente, a gente vai pegar ferro porque eu tô precisando da minha bigorna. Gente, uma coisa que eu descobri, dá pra encantar livro, pelo menos. Eu vi num vídeo lá, que dá pra encantar livro. E com esses livros você pode botar na sua armadura. Só que pra gente botar na armadura a gente precisa de botar. Daí se reproduz alguns bichos aqui, a gente precisa reproduzir vaca. Porque tá cap... Mano, só tem duas vaquinhas bebendo meu celeiro de vaca. Não tem mais vaca. A gente precisa ir em busca de vaca também depois. Porque eu matei um monte de vaca tentando pegar couro. Daí só ficou duas bebezinhas aqui. E elas ainda tem o risco de desespawnar. Ixi, André, isso não é bom, hein? Daí a gente vai ter que ir em busca de vaca. Nossa, fazia muito tempo. Vai replantando aí. Enquanto isso, eu vou resolver umas coisas. A gente vai lá na Ravina, né? Hoje. Faz um tempinho, né? Fazia bastante tempo que a Ravina não aparecia aqui no meu mundo Minecraft. Ela só foi em um episódio mesmo. E ela é a única pessoa que eu posso jogar Minecraft junto, né? Além do dublador da tutuguinha, que é o Arthur. Meu amigo Arthur. Ele falou que não era pra falar. Não, ele já falou em vários vídeos que ele era o dublador das tutuguinhas. E de todos os personagens do PVP Mob. E também de outra coisa que... Eu quero falar o que ele era. É, não. Isso nem precisa falar, né? Porque ele só fez no primeiro episódio. Por isso que eu não me... No primeiro e no segundo. Não, só foi o primeiro, é. Mas tipo... E foi metade do primeiro episódio. Não foi nem... Eu não fui também o segundo lá que teve lá as coisas. Que tem, sabe? Foi vaquinhas também. Não foi ele que dublou, não. Foi eu. Ah, tá. Tá bom. Olha, galinhas brigadas pelos ovos. Vamos reproduzir, galinhas. Vamos comer aqui. Você pode... Com esses trigo aí, pode fazer pãozinho por você. Eu deixo. Ô, sabe... Você quer ir caminhando? Deixa eu fazer... Ah, ruim que eu não tô sem ferro, né? E eu ia precisar de ferro pra fazer um balde. Faltar um ferro pra mim fazer um balde. Vamos levar lá pra baixo? Vamos levar o nosso... O meu fogãozinho de minério? Tinha um monte de ferro no meu fogãozinho de minério. Nossa... Então, fazer um capacete pra mim? Eu acho que a nossa busca por... Ela não vai precisar acontecer assim, sabe? Tudo bem. Desculpa, galinha. Que batida. Mas vamos do mesmo jeito, assim. Vai que a gente acha diamante, né? Eu vou matar algumas galinhas. Eu vou fazer um capacete pra Rafa. Eu vou matar aqui algumas galinhas. Fazer um balde. Porque eu preciso de carna. Eu vou matar aqui cinco. Cinco galinhazinhas. Tá bom. Eu vou fazer um bloquinho de... Eu vou fazer um bloco de carvão, tá? Pra gente esquentar. Ah, não. Não preciso, não. Não preciso esquentar nada, não. Ah, é... Ah, é o bom que você tem uma piscina ali, né? Que piscina? Ah, piscina... Ah, de água infinita? É, ali. Toma um capacete. Ah, essa é a coisa mais fácil que dá. Que dá pra fazer no Minecraft e essa fonte de água. Esse bolinho aqui é tão bonitinho dessa nova atualização, né? É o bolo novo lá. É... É... Eu tenho cinco aqui. Eu peguei lá da fornalha, lá do... De... De coisa... Eu tenho ovo. Ah, mas... Ah, uma vaca cresceu. Uma vaca cresceu? Sim. Só que as duas precisam crescer, né? Eu fiz dois baldes, né? Porque daí a gente vai pegar água e vai fazer uma fontezinha pra gente descer. Eu tô jogando aqui os olhos pra ver que nasce bebê, hein? Tá nascendo. Então a gente tem mais galinhas. Galinhas que não faltam, né? É, pode matar a galinha aí. Pode fazer a chacina. Ah, eu botei cinco aqui. Cadê o sexto? Não tá nas galinhas? Ah, não. Você foi embora das galinhas. É, eu fui embora. Pensei que tava lagado. Tá bom. Bora lá pras cavernas. Só vou matar mais algumas aqui. Eu tô preparada. Uma energia. Ô, tive... Ah, não. Eu ia precisar de bigorna pra fazer um negócio que eu queria. Deixa eu guardar meus ferros, né? Que a gente vai em busca de ferro. Eu tenho um pouco de... Eu vou guardar nesse baú aqui. Eu vou matar sete galinhas. Tem uns baú aqui que eu... Ah, não. Eu matei sete galinhas. Tem uns baú aqui que eu tenho, assim, que eu... Porque eu... Eu só deixei esse baú aqui. Eu não levei nada lá. Ó, eu vou levar slime. Eu vou fazer slime blocks. Sabe por quê? Ah, que daí a gente pode ver daí que tem diamante ou não. Embaixo da lava. É uma estratégia que eu aprendi com... E eu tô... Nossa, eu tenho doze... Eu tenho doze... Olha isso, André. Eu tenho de franguinho com o loteiro. Nossa, você vai ter bastante franguinho. Só que eu precisava de quatro blocos. Eu tenho bastante pena. Onde é que você quiser fazer flecha? É, mas... Eu vou descer lá porque eu lembro que eu tinha... Que lá aparece bastante slime e eu também tenho uns slimes. E sabe uma coisa? Sabia que eu fiz um acesso da caverna aqui de casa lá pra ravina? Só que eu acho que por fora de casa é mais rápido pra chegar lá. Você acha? Eu só deixo terminar aqui de esquentar os meus franguinhos que eu tenho por causa que eu não quero ficar sem comida. Rafael, e se lembra que não tem manter inventário, aqui não tem TP, porque geralmente a gente joga juntos e a gente bota TP e às vezes manter inventário. Mas agora eu não coloco. Porque o mundo é meu. Não, porque agora todos os mundos são o que eu tô criando. Daí também eu não consigo. Eu não consigo. Também não quero. É, vamos... Eu já tô subindo ali com os slimes. Tá, falta aqui mais seis e esquentar aqui. Chegando, chegando. Não, não precisa desse aqui não. Vamos pela superfície. Pula, sai. Pula, sai. Tem certeza? Tá com tudo aí? Ah, tocha. Falta tocha. Pega os carvão. Ai, velho. Pera aí que o nosso forninho ainda nem terminou de assar. Tem mais quatro aqui. Eu vou levar o forninho de... De minério aqui. Ah, bom. Deixa eu ver se tem carvão nesses outros. Ah, tem carvão aqui. E tem carvão aqui? Não, não. Olha aqui. Eu só falo aqui nos três. Deixa eu pegar essa madeira aqui e vou fazer um... Acho que eu vou ter 19 frango. Fazer tocha pra mim? Então quantos frangos você tem aí? Frango? Eu não tenho frango. Eu tenho carne de boi. Ah, tá. Eu vou ter... Eu vou ter 19 frangos. Acho que já acabou os carvão aqui. André, olha o quanto de frango eu vou colocar aqui. Ele vai... Eu tô rica de frango. Eu também tô rico de bichinho. É, você... Pega o... Pode me dar uns carvãozinhos aí mais pra gente fazer tocha? Tá, pega aqui. Não, não precisa de... Dá tudo aí. Não, eu faço aqui. Faz tudo que der. Tá, eu tenho madeira. É que você tá sem madeira. Dá aí que eu tenho madeira. E estique já. Dá pra mim isso, carvão? Nossa, tem um monte de ferro aqui. Não, é que eu guardei eles aí, né? Deixa. André, André, o que eu queria ter hoje? Esse tanto aqui é de coisa. O que você tem essa madeira aqui, ó? Até hoje. Eu não sei por que que eu fiz ela. Rafaela, eu tenho um monte de madeira aqui. Me dá os ferros. Os carvão. Me dá os carvãozinhos. Dá tudo. Pode dar tudo. Calma aí. Eu só vou ficar com duas. Não, eu faço tocha pra nó e dor, entendeu? Não é só pra mim. Eu sou miserável também. Fazer tocha. Aqui tá mais estique. Eu consegui fazer um pack. Não, tem mais um pouquinho aqui. É por causa que eu te deu aí coisa. É, eu consegui fazer um pack. Eu vou dividir aqui pra nós. Tem um oito aqui. Outro? Oito? Tocha só? É por causa que eu fiz lá com aquele tantinho. André, me dá um pouquinho de madeira também. Não, se a gente precisar, eu tenho as coisas aqui. Vamos lá pra Ravina? Tá. Bora. Fecha aí o portãozinho pra nenhum bicho entrar. Você não vai pegar o ferro? Não, o ferro. O que que a gente vai fazer com o ferro lá? Se a gente já tá tudo equipado aqui. Ah, eu acho que eu vou... Eu podia fazer uma picareta de ferro pra mim não ter que gastar a minha de diamante, né? Eu tenho a minha de ferro pra lá acabando. É, a gente pode... Eu faço aqui umas coisas pra gente. É, ferro... Vou fazer uma picareta pra mim e pra você. Acho que as vaquinhas cresceram. Cresceram mesmo. Então vou pegar aqui. Uma, duas picaretas de ferro. Eu vou pegar aqui alguns treguinhos aqui que cresceram. Vou guardar o ferro e vou te dar uma picareta. Tá bom. Mas o que essa minha espadinha vai durar? Não sei. Eu tenho uma espada aqui reserva. É, toma aqui o... Uma picareta de ferro. Tá bom, peraí. Deixa eu pegar aqui... Essa semente e vou lá reproduzir lá as vaquinhas. Vamos sair, porque a gente não tem um episódio todo, né? Pra ficar cuidando do... Pra gente ficar aqui em casa. A gente tem que fazer o que é pra esse episódio. Buscar ferro. Muito ferro. E se a gente achar alguma outra coisa, a gente pega também. Também vai ser bom pra... Não, eu vou ir com o trigo. Carvão. É, toma aí uma picaretinha de ferro reservinha pra você. Cadê? Deixa eu ler. Ai, eu peguei. Pensei que tinha entrado junto com a vaca. Com a ovelha. Então bora lá pra ravina? Bora, eu não vou ficar correndo aqui, senão eu vou ficar com muita fome. E vai acabar a minha comida. Vamos? Essa é a direção aqui. Vamos... Se você quiser, você pode matar esses bichos. Eu trouxe fornalhinhazinha nossa pra esquentar minério lá dentro. Que é a fornalha boa de esquentar minério. Se a gente... Vai ficar estadinha sempre na... Eu tô sem escudo agora que eu vim, André. Ah, merda. Eu não trouxe nenhum ferro. Você vai ter que ir sem. Você vai voltar pra pegar ferro? Ferro! Vamos lá, que eu tô com... Com madeira aqui. Nossa, a gente... A gente demorou tanto que vai ficar de noite de novo. Que? Me dá madeira? É... Toma. Bastante madeira. Ali atrás? Peguei. Daí você guarda o... Escudo! Os ferros. Você vai sumir. Minha botinha tá acabando. Minha tá... Tá de boa. Tá, bora lá. Guarda. Guarda o ferro. Vamos dormir de novo, né? Que já ficou até de noite. Antes que apareça monstro. Bora? Bora. Eu fiz aqui uma... Um... Um... Você tá desperdiçando ferro como se... Se fosse algo que a gente tem em abundância, né? Calma. Esses recursos não vai ficar sempre aí. Depois você vai sair e esses ferros vão ter sido gastados só pra você ficar uma vez, né? Então não fica gastando os meus ferros, tá? É pra aqui? É pra cá. É pra lá. É lá perto da floresta. Nossa, lá... Pra direção lá perto da ravina, foi lá onde eu peguei aquele monte de madeira pra fazer minha casinha. Ai, aqui tá com uma espinha. Espinha? É, tá por aqui, ué. Aqui, tá por aqui a ravina. É por aqui a ravina. Aqui, ó. Já achei. Eu fiz uma ponte aqui porque um dia eu fui tentar pegar ferro aqui. Porque eu era bem iniciante. Eu fui tentar pegar ferro aqui offline. Ó, já tem uma ponte. Rafaela, na verdade a gente não vai nem precisar usar essas águas. Porque já tem aqui, ó, que eu já fiz, ó. Nossa, Rafaela. Rafaela, cuidado com isso. Você me deu um tapa sem querer. Se eu não tivesse água aqui. É, foi sem querer porque eu fui te colocar a minha... Colocar ferro aqui atrás. Cuidado aí, hein. Eu já desci. Tem aguinha aqui. Desce. Tem uns zumbis aqui. Uh, a gente tá gostando. Eu vi isso. Aqui o zumbi. Toma não. Ai, meu. Bateu. Bateu. Minhas presas. Luta com eles, vai. Eu nem vou tentar porque eu posso acertar você. Ai, querido. Cadê a outra? Aqui, ó. Aí. Ruim. É o... Esse que é o ruim da água. Tive uma ideia. Calma aí. Eu vou tampar essa água mais ou menos. Eu vou jogar essas canetas podres. Porque eu não quero. Foi aqui por aqui que não ia descer, né? Ah, aqui você tem uma fornalhinha. Acho que... Acho que tinha uns ovelilu tão pequeno. Porque o bicho morreu. Eu vou tampar aqui mais ou menos. Toma, seu filho da mãe. Pra essa água não ficar correndo. Sim. Ah, acabou minhas pedras. Vou usar madeira mesmo. Madeira é fácil. Ah, eu nem fiz um bloco de slime aqui. Nossa, mexe. Tá ruim. Ah, tá ruim. Vai, deixa. Aqui, tá. Vou comer aqui minha caneta. Nossa, tem muita água nessa ravina. Essa ravina tem muita. É a ravina das águas. É a ravina das águas. Aqui em cima, André. Aqui, ó. Não, tá parecido em cima. Eu tinha visto que tinha ferro. Rafaela, qualquer carvão é útil. Pega. Eu já achei uns carvões aqui. É aqui, né? Eu vi. É pra pegar. Porque a gente não tem muito carvão também lá. A coisa de iniciante é ter que pegar carvão. Mas... Carvão também... Eu acho que carvão não tem farm pra carvão. Acho que carvão você tem que pegar na marra, né? Uma hora a cada. Por isso sempre peguem carvão, crianças. Nossa, como se eu fosse um adultão, né? É, eu tenho uma fornalhinha aqui. Ai, mas... Olha um zumbi aqui. Achei o ferro. Ferro? André, olha onde eu tô. Tô aqui em cima. Eu achei um zumbi aqui. Rafaela, eu vou... Tem muita água. Tem muita água nesse lugar. É muito chato. Esse aqui tem muita água. Muita. Pronto. Cheguei aqui pra pegar os ferros. Eu vou tentar tampar uma água aqui. Nossa, tem um creeper ali em cima. Se ele cair aqui, né? Olha, também tem ferro aqui. Só que eu preciso tampar aquela água pra pegar aquele ferro. Nossa, eu fiquei gaguejando aqui. Ai! Cabeça. Pela, seja mais cuidadosa. Nossa, tem que... Você tem que... Mais uma coisa que todos sabem. Nunca cave pra baixo. Nunca cave pra cima. Hum, chefe. Até qualquer nube sabe disso. Não, é por causa que eu tava... É por causa que eu cavei em cima de mim. Ai, creme. Você queria cair mais barba em cima de mim. Só cave pra cima ou cave pra baixo em situações de extremo perigo e risco de morte. Eu tô voltando aí pra baixo. Eu vou pegar uma madeira. Pronto. Deixa eu pegar mais ferro aqui. Eu tô aqui em cima não, aqui. E se você precisasse de ferro para pegar ferro? Como você pegaria ferro? Quê? Se você precisasse de uma picareta de ferro para pegar ferro, como você faria para pegar ferro? Você iria numa vila e trocaria. Com os villagers. E assim você teria terra. Nossa, isso aqui é infinito. Água aqui? Não para de cair água? Não era nem pra você ter distanciado. Eu não sei onde você foi. Eu fui aqui na atradinha. Ih, morcego, biba. Que susto. Corona Verdes. Corona Verdes? Corona Verdes? Ué, morceguinha. Mano, quanta água tem aqui, mano? É, acabou. Aê, vamos pegar mais ferro, porque tem bastante ferro aqui. Sabe onde eu lá tinha os primeiros zumbis? Sei. Então, tô ali. Eu acho que eu tinha visto ferro, daí eu peguei aqui dois. Qualquer minério, pega. Menos redstone, que é inútil. Só pra fazer farm mesmo, que é bom. Oi, Daco. Oi. Tô pegando ferro aqui. Também? Achei ferrinhas. É, tinha um aí também. O que eu tinha achado? Tô pegando aqui. Aqui é a caverna que dá acesso lá pra minha caverninha. Mas eu nunca explorei pra lá, eu acho que é por causa dessa água. Então, bora ir pra lá? Pra lá que eu nunca fui? Eu vou pegar carvão. É, pega carvão. Carvão é importante. Nossa, aqui tem muito ferro. Aleluia. E muito carvão. E também carvão. E muita água. E também água. Quer água? Quer água? Venha para a ravina do André e da Rafa. Não, minha ravina. Nossa, boa. Nossa senhora. Que perigo. Foi ela. Ah, não. Pensei que isso aqui é uma gravel. Só que não era. Por que você pensou? Porque eu vi uma gravel flutuando. Ah, tá. Que André que você me chamou? Não, é pra você ver. Porque eu pensei que era uma gravel flutuante, mas não era. Aqui é escuro, Rafaela. Aqui é perigoso. Bom, eu tô indo aí com você. O perigo una ao lado das escuridões. Não é o perigo maior do lado? É, tem bastante recurso aqui. Eu vou pegar pedra, né? Porque eu não quero ficar gastando minhas madeiras pra poder subir em lugares. Então, eu vou pegar pedra. 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 Muita pedra. Vou pegar qualquer minário aqui. Qualquer coisa pra poder fazer escadinha. Gravel. Não pegue gravel. É, nem tão como. Porque aí a gente não tem pá. Trinta anos de Minecraft e o cara não tem uma pá. Tô usando. Eu não tenho... Eu não tenho vários anos de Minecraft. Acho que eu tenho, tipo... É que eu comecei a jogar e parei. Se for somar todas as vezes que eu joguei Minecraft, eu acho que eu tenho dois anos de Minecraft apenas. Já um outro carola que eu assisto, ele tem oito anos de Minecraft. Ah, todo mundo conhece ele. É, quem é fã de Minecraft conhece. André, acho que dá pra subir, né? Subir? Como assim? Subir, sei lá. É, subir aí. Talvez. Pode dar. Pode ser essa, meu filho. Eu vou subir. A gente pegar esses carvãozinhos. Não, vai explorar. É, sobe aí. Pra gente explorar. Botar tocha, né, filha? Botei pra você. E eu vou pegar esses carvãozinhos. Eu vou ter que dar uma viradinha. Virar, viradinha. André! Ah, eu vi. Tem um creeper ali. Se eu tivesse flecha, pelo menos... Eu tenho flecha? Tenho. Como tem tudo aqui? Eu vou cavar pra cima. Agora ele viu eu. Tô atirando nele. Safado. Morre. Matei o creeper. Eu tô cavando aqui pra cima. Nunca cave pra cima. Nunca cave pra baixo. Hum, escute as lendas. Eu vou batalhar. Você caiu. Caiu. Rafaela! Mas eu não morri. Tem paciência pra jogar com você. Ai, grosso. Eu quero pegar aqueles pontinhos de experiência que o creeper deixou. Veja o seu sangueiro e te bato. Eu te bato também. Mas vai cair e vai morrer. Eu pego o seu zito. Não. É. Eu acho melhor não chamar mais a fala de mim. Eu tô indo lá pegar. Os pontos? Dá pra você dar eles pra mim. Não, não. Não, eu vou fazer esse pontinho antes de ir até ele. Oi, licença. Cadê os pontos de experiência? Eu tô aqui, ó. Azeite. O que que o ponto tá pulando, velho? Depois eu pego. Depois quando você for embora, você mata. Daí eu pego esse pontinho de aqui. Não, você não vai me matar, meu. Nossa. Gross. Não deixa eu matar. Meu Deus, eu vou morrer. Tá morrendo, hein? Eu tô com um pré-coração aqui. Tô com o homem. Tô com o homem. Tô com o homem. Eu vou descer aqui. Agora você verá a habilidade de um MLG0 profissional. Habilidade do MLG0. Que? Do MLG0. Eu já tô aqui. Eu tô aqui explorando as ravenas corcundas do Niagra. Ai, agora eu não tô sem ir aí em cima com você. Como assim? Onde você tá? Você caiu? Olha aqui embaixo. Calma aí. Você tá aí? Tô. Seu beijo. Ai. Vou até jogar em você depois dessa. Eu quero tomar banho. Eu tô pedindo. Eu tô com o CC. Tá ficando de noite. Eu sei. Tem a mão aqui no pedra. Então pega. Nossa, poxa. O que você quer? Você quer que eu faça uma máquina de pedra? Joga pedra aí. Ou eu que estou sem pedra também? Eu tô pegando até grande. Eu fui colocar um arco em vez de colocar uma tocha. Nossa senhora. Você vai colocar o quê? Eu ia colocar um... Eu ia colocar um... Você é muito no búrgão. Não sou, não. Eu tenho um mundinho aqui inteirinho, uns blocão. Eu já tenho um monte de coisa. Mas você não caiu. Você também. Mas eu sou um... Rafaela, eu achei uma caverna. Espera aí que eu tô pegando aqui pouco. É uma caverna aqui. Me espera, criança. Hum, tá bom. É, eu sou uma criança. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi. Eu botei nele com arco porque eu gosto. Agora eu vou bater com espada de ferro. Eu tenho uma de diamante. Cadê você, filha de Deus? Eu vou começar a subir. Entendeu? Isso aí ia pegar... Isso aí ia dar uma mineradinha. Pegar pedra e eu acabei achando uma caverna. Galera, se vocês estão gostando do episódio... Deixa o like e se inscreve no canal. É, mesmo se você não estiver gostando, se inscreve no canal. Se você não se inscrever no canal, vai vir um Creeper Resplode em sua cama. E dizer... Então, traduzindo agora a língua portuguesa, vamos ver só a Tiana Gessar. Oi. Bora explorar a caverna. Pegar ela pelas predas. Tem água aqui. Vamos tampar a água. E também tem ferro. Eu não vi o ferro? Não vi. Vou botar no lugar do... Tive uma ideia, vou botar... O que que eu falo? Vou botar a lei agora? Falei... Eu sou meio estranha. Ufa, caramba, é muito... Deixa eu tampar essa água aqui. Que negocinho chato, hein? Tô chato do pão. Ah, tem carvão, carvão. Tem que pegar carvão, pegar carvão. Eu devo ficar... Tem cogumelo aqui. Tem cogumelo, às vezes. Se eu ainda tivesse a minha picareta com... Se tivesse diamante aqui, hein? Seria bom, seria bom. Não tem chão, seria... Não, não tem não. A gente tá numa camada muito alta. Não, tem que ter camada 11 ou 12. 12 ou mais pra baixo. Você já tava indo? Eu tava pegando carvão. Você já foi lá na lua. Fela, a gente tem que pegar carvão. Não tem nenhum número aqui. Fero. E acabou a caverna. Acabou já? Mas tem outro caminho aqui. Então, eu esperei que eu peguei um caminho. Fela, bora tampar os caminhos que a gente já foi? A ferro, a ferro, a ferro. Vira o ferro. Eu tenho 12 ferros. Eu tenho... Eu tinha 20. Agora eu tenho 22. Porque eu peguei dois ferros. Aqui tem bastante carvão. Tipo, carvão nem falta. Carvão não vai ter falta. Eu tô pegando bastante carvão. Porque é... Enquanto você vai precisar de um carvãozinho. Fresquinho. Quero carvãozinho pra te ver sorrindo. Aqui tem muito carvão. Tenho um milhão. Tem uma... Tem uma ravinha. Fela, onde você tá indo? Eu não tô te esperando, véi. Você tá indo por vários caminhos aleatórios? Sem esperar? Sem pegar os carvões? Oi? Aqui foi por onde a gente veio, né? Ou não? Aí, aí, aí onde você tava, não tava, não tava iluminado? Alguma parte? Eu acho que aqui... Não foi. Foi aqui por onde a gente veio. Foi, foi aqui. Vamos marcar... Eu acho que era o lugar que eu tava. Rafael, aqui... Vamos marcar aqui com o lugar que a gente... Como é que a gente marca um lugar? A gente marca com... Carpete. Com carpete. Com carpete. Acabou a minha picareta. A gente... Eu não fiz os blocos de lime que a gente precisava. Que eu precisava. A gente ainda nem... Lava. É, lava. Eu sei, mas tudo bem. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, 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 eu quero. Nossa, não para mais. Nossa, isso daqui é uma mina de ferro? Não para mais. Quando não parar mais, você tem que pegar até acabar. Isso foi infinito. Daí tem farm, daí tem farm, mas foi infinito. Daí, daí, daí... Daí, como a gente marca onde a gente explorou... Com algum bloco aleatório que a gente tem. Que a gente não vai sentir falta se a gente perder. Tipo... Terra. E pedra. E gravel. As pedras tem muito... É, mas essa pedra aqui não tem na caverna normal, né? Então eu vou marcar com pedra. Vou tampar a pedra aqui, ó. Para trampo. Tem gravel. Tampo, tampo que a gente explorou. Pronto. É... Tem que lugar aqui em carinho? Esses dois aqui? O que é isso aí? Mas você não pegou ferro. Ferro aí? Nossa, eu estou cego. Eu não estou achando ferro, não. Eu estou cegão. Zumbi, 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 zumbi. Batalhas intensas contra zumbis do mal. Batalhas intensas contra... Entra de novo no jogo. Entra de novo. Ela saiu do jogo, galera. Mesmo. Rafaela saiu do jogo. Logo logo, não parecia. Rafaela entrou no jogo. Cadê, cadê? Eu estou vendo o name dela. Estou vendo, estou vendo o name dela. Eu estou indo lá pegando meus carvões. Olha ela. 15 anos ferro. Aí, pronto, voltou. Você está olhando, otário. Nossa. Eu tenho 35. Eu tenho 36. Aqui tinha aparecido um zumbi. Vamos continuar. Não, eu tenho 36. Eu tenho 36. Não, o que é que tem tocha sendo que eu não explorei? Rafaela, gente, eu acho que eu estou lembrado do que aconteceu. Eu acho que, sabe aquela vez, aquela primeira vez que eu fui explorar a Rafaela aqui? Eu acho que aqui é a caverna que dá acesso para a minha casa. E aí, o que é isso daqui? Oi. Tá em pedra da com um gul... É danjo. É danjo. É danjo. Bora. É danjo. Mas o bim vai cair só na nossa cabeça. Não, calma aí, calma aí. Não, aqui, ó. A gente quebra aqui. É uma danjo. Eu não sei o que é. É de aranha. É de aranha. Parece ser de aranha. Deixa eu já jogar uma tocha na danjo. Não, é de zumbi. Zumbi. Não tá estalando. Vai, vamos lá. Zumbi é fraco. Já dominei, já dominei o danjo. É bastante coisa. Tem cela. Tem cela. E armadura. É, é, galera. Ué, o que é isso? E tem na M-Tag. É, na M-Tag eu peguei no criativo. Coloca o danjo. Galera, eu vou finalmente ter um cavalo. Eu nunca tinha... Desde o início... Tem dois. A nossa, pode ter dois cavalos. Por quê? Porque tem duas celas. Aí no seu bão você tinha visto. E uma aqui. O quê? Tem duas celas? Tinha um bão... Não tinha. Aqui? Não, só tem uma cela. Aqui tem uma armadura também. Galera, eu sempre quis ter um cavalinho. Olha quanto osso tem aqui. Vou pegar esses ossos aí pra fazer. É que minha inventária tá mais cheia. Não, galera, porque você pode ter outro cachorro. É. Tem ouro aqui. Tem quatro ouro. Eu vou levar. Pega nem me pegue nesse baú aqui, André. Tá, mas eu tô com o meu inventário cheião. Tá bom, então eu vou pegar aqui pra você. O que que eu jogo fora? Gravel, gravel, essas portas. Não, peguei. Tem tipo duas portas aqui que são desmessosauras. Galera, finalmente eu vou poder ter um cavalo. Eu sempre quis... Meu Deus. Nossa, eu tava dando picaretada. Que susto. Eu tava dando picaretada. Tem um milhão de bichos aqui. Vem. Eu te bati se querendo. Pega a shift. Toma a aranha bugada. Toma sua aranha bugada. Tem cela, gente. Sela. Tem flecha aqui. Vem aqui, né? Aqui não tem nada. Vamos pro outro lado. Tá, bora. Eu tô indo no... Eu vou... Eu já que eu tô indo. Rafael, ainda bem que você encontrou. Eu pensei... Na hora que eu vi isso, eu pensei que você ia ter esforado, né? Daí tem uma... Desse volume... É dungeon. Eu já pensei assim. Eu não sabia, né? Acabam minhas tochas. Eu tenho que fazer mais. Nossa, tem muito carvão. Então pega. Não, não. Tem... Eu tenho carvão aqui também. Toda uma esforada que acabou aqui. Acabou? Não tem mais nada pra ir? É, eu vou ter o santo. Agora eu vou descer. Porque aqui ela tá iluminada. Aqui a gente volta pro lugar que a gente tava. Voltamos? Como assim? Aqui é o lugar que eu fui. Voltei ali. Indo pra ali é o lugar que a gente volta. Pra casa? Pô, já tô feliz. Bora voltar pra casa. É isso. Eu gostei muito, porra. Pra onde a gente volta pra casa? Estou dando uma olhada aqui. Vamos voltar pela Danja lá? Que pelo menos... Por lá a gente sabe, né? Pra onde era a Danja? Acho que é daqui, ó. Eu lembro. É daqui. É daqui. O que você vai pra daí? Aqui é pra gente voltar pra casa. Não, pra... Aqui é o que a gente volta. A gente tava. Tá, cadê você? Cadê seu name? Aqui, tô vendo. Aqui, name. Aqui. Ai, meu Deus. Quem combateu? Acho que foi você. Não é nem um Bob, não. Nem um Bob, não. Bob? Cadê o Bob? Não sei. Vamos voltar pra casa? Tá, mas por onde a gente volta? Aqui, ó. Eu lembro que a gente veio... Ah, por algum lugar. Não é aqui por aqui, porque aqui é só a linha. Eu acho que a gente veio daqui. Continua. Tem que dar a meia volta? Eita senhora. A gente tá meio perdidinho aqui, né? Agora a gente nem pode sair, então... Aqui, aqui. Achei, achei, achei. Achei, achei. É por quê? Pula. Pula. Tem um osso e uma flecha aqui. Eu acho que algum bicho morreu. Tipo, um esqueleto, né? Porque... Deixa eu pegar mais carvão aqui, né? Porque sempre é bom que eu peguei carvão. Que dá... Tem uma droguinha aqui. Flecha. Aqui. Eu acho. Flecha e carvão. Tá de dia. Flecha e carvão não. É... Você tá de dia? Aí? Olha, eu achei mais ferro aqui, gente. Eu tenho que fazer uma contidinha. Ah, tem ferro aí pro outro lado. Nossa, gente. Eu tô muito, mas muito, mas muito feliz. Que eu achei sela. Eu finalmente vou poder ter um cavalinho. Eu sempre quis ter um cavalinho. Deixa eu pular naquela água ali que tem água. A gente já pode subir aqui, ó. Aqui, ó. É aqui em cima. Aqui é o nosso lugar de subir. Ah, não. 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 Cai na água. Ufa. Eu vou subir. Eu vou embora. Tá, tá bom. Nossa, eu tô muito, 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 muito... Feliz. E daí Bom que eu consegui mais pão de experiência, né? Daí ajuda a Amy A conseguir aquele cantamento Nossa, eu comecei a nadar daquele jeito loucão, sabe? Eu tô subindo Eu também, tô começando a subir Nossa, galera, que felicidade Eu tô subindo Não vai dizer que eu não sou Ai, meu Deus Morreu? Não, não foi na água Ai, não é que quando chega Vai ser meio difícil, né? Deixa eu dar uma olhada Mais ferro? Sim, eu vou descer aqui Ah, eu fiz um lugarzinho aqui específico Pra gente descer, Rafaela Tem um lugarzinho certo de vir Achei ferro, tá bom Não deixa eu ser certo E certo Rafaela, eu já subi aqui Toma cuidado Enquanto você sobe, eu pego o ferro Não, já tô aqui em cima Eu tô vendo um Creeper Então depois vou lá Toma, Creeper Já pode te falar uma coisa Qual é o tom de ferro que eu tenho? Quanto? 50 Sério? E 2 Quê? Eu tenho só 30 Que escagadas, hein? A gente tem mais de um pack de ferro A gente vai conseguir fazer nossa bigorna E vai poder encantar as coisas E vai ser super legal Você acha que eu sou retardado? Sim Nossa, que triste Eu não sou não Achou errado, cara Mas eu sou só retardado agora É verdade Quase que caiu Não, não, eu tenho 57 ferros Sobe, sobe aqui Sobe, sobe Piripiri Nossa, o que que eu fiz? É MLG de 2 blocos, né? Não tem sentido ou não? MLG de 2 blocos Cadê você? Eita, sobe Tem um lugar certinho aqui Não, não, vira Isso, vai Não, não precisa quebrar, não Eu só sei ir pro lado, filha Então, bora? Bora, vou pegar Bora, embora Ai, que felicidade Eu achei uma cela Na verdade, você achou, né? É Obrigado, Rafa De nada Fica ainda mais legal com os amigos, de verdade Minecraft Você conhece? Não manda de bravo Isso aqui é um rap de Minecraft Feito por um youtuber Muito bom de fazer rap Quê? Cadê os filhos? Vamos dar uma olhada aqui nos rolls, no Jack Será que você já tiver um bebê? Deu um bugado aqui Sabia que um dos filhos dele Ele sumiu? Não sei porquê Acho que um veio um zoom Rafaela Rafaela, você tá em cima do ovo Você tá em cima do ovo Ainda bem que você, sei lá Vamos sair daqui, vai Vai dar bosta Ó, ó, vocês entram Vamos pra casa aqui Vamos botar Deixa eu botar a fornalhinha aqui Que dá pra esquentar mais rápido Oi, gente André, eu tô aqui junto com você Tá da hora Só não morre por um afogado ainda Eu tô botando pra cima Não dá o tanto de ferro que eu tenho Você tem cinquenta ferro Vai dar mais de um pack Cinquenta a sete, né? É, na verdade Só os seus Já dá quase um pack Só os que você pegou Já dá quase um É eu Viu? Eu peguei mais ferro que você Depois fica Não pega ferro Que não sou eu Matou não, filho Nossa, André, não deu Não dá pra botar um milhão Guarda Vamos guardar Guarda lá no balde de milhares Peraí, ó Igual tu vai acabando Eu vou colocando Acaba, coloco Acaba Deixa esquentando aí Guarda os ferros Não, eu vou colocando aqui Vou colocar aqui Olha, eu só acho que Você deu uma exagerada de ferro É Eu já tinha ferro lá Eu vou guardar alguns itens Lá nos baús, tá, Rafa? Tá, pode ir Não, é que eu vou Só terminar aqui Certo? Não, é por fim Eu nem usei aqui Ó, meu copo Ó, isso daqui, ó A botinha e o E o coisinho Bom, não sei se já tem reserva Aqui, então Não precisa precisar É porque agora Eu perdi todas as minhas Coisas de diamantes Né, que eu morri Só tenho uma espada E uma caresta Eu queria muito mostrar pra vocês O negócio lá da lava Eu vou testar em um mundo Criativo meu depois Deixa eu mostrar É, eu posso mostrar No final do vídeo Que eu mostro, tá, galera? Daí eu mostro que a Rafa E eu morro Um mundo aleatório Nossa Ah, já sei que mundo Eu vou mostrar Eu vou mostrar uma coisa Muito épica pra vocês Calma aí Calma aí Eu acho que eu já Eu vou acabar aqui Já vou Não vou guardar mais Ander, Ander Ander, fica olhando pra mim Na hora que eu vou colocar ferro Ah não Não apareceu Isso aqui apareceu O bom dessa fornalha É que ela vai bem mais rápida Que a normal Ainda bem que a Mojang Botou essa fornalha no jogo Troca aqui Tenho mais dois aqui Obrigado, Mojang Te amo Te amo, Mojang Te amo Te amo, Mojang Te amo Agora aqui Agora a gente Esquentar o resto Guarda lá seus itens E a gente Espere da galera Lá no lugar Que eu vou mostrar Um negócio de lava Tá Eu vou guardar meus itens Guarda seus itens A coisa Mas nem eu vou guardar aqui Se quiser Eu posso fazer um baúzinho Pode pegar Tipo assim Deixa eu fazer um baúzinho aqui Só pra você guardar Suas coisinhas mesmo Que daí a gente sabe O que vai ser O que é seu Quando você Quando você decidir voltar Entendeu? Só faz Ah não Esse baú ficou muito ruim Ficou pertinho da escada Pegar aqui Não precisa ser muito grande, né? Você vê aqui? É, pode ser O baúzinho seu As coisas suas Então é tudo por isso Que eu tô colocando É meu Não é pra você pegar Os ossos são seus Na verdade De nós dois Tipo É meu Só que daí É pra você Quando você vir Tudo que tem aqui É só meu Só seu? Sim É só meu É meu Não posso pegar? É meu Deixa eu se matar aí Pra mim pegar As experiências Ah, peraí Você vai se matar Não, vou fazer melhor Sai do jogo Safada Eu quero Ponto de experiência Então galera Vou dar um cortezinho Eu já volto aqui com a experiência Eu já volto aqui com a experiência Pra mostrar pra vocês Galera Vim aqui fazer experimento Ó Voltamos Aqui ó Ó Você tá aqui Você quer saber se tem diamante aqui embaixo Né? Ah, será que tem? Daí você quebra A gente vai testar A gente vai testar Porque a gente nunca fez isso Daí você faz coisa Quebra ali Coloca E daí você tenta E era fake Ou tem que ser escuro Não, não, não Eu vi Eu vi Deu pra ver Na hora que você quebrou Não, mas era pra dar pra ver Também tem uma outra teoria Que dá pra fazer Se for um bloco de mel E outro bloco de Coisa Mas essa teoria Não está certa É mentira É fake Não tem que ver em casa Na verdade Pode ser coisa Da versão Java também É, pode ser Só versão beta Java Java Então gente Acho que a gente vai finalizar Por aqui Falou e Fui Essa frase é minha Você só fala tchau Falou e fui Falou e Tapa na cara Tapa na Tapa na orelha Não sabe falar Finalizar Então gente Eu vou finalizar Nessa casa aqui Que quem Tenta sair daqui morre Então gente Até a próxima Falou e fui Tена Tena Tenta 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 Eeeeee!